E aí E aí E aí Aqui, aqui o Kalen Omerém se voa Ei voa assim Igual omerém Caraca Omerém voa E boa! O que tu vai ter que fazer aqui? Vai pegar aqui Vai pegar aqui Vamos comprar ele chão aqui, vai aqui Vai pegar 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 aqui Ai, que é a minha hora É a mamãe É a mamãe É a mamãe, papai Tô voando com o cara Olha o chaneldo Tá vendo aqui Isso é muito legal Lá no ar Lá no ar Olha o que tem que fazer aqui Olha lá Lá naquela luzinha Olha lá Olha o papai Na luzinha lá Vai, vai, cara Olha lá Eu vou na luzinha É na luzinha Vai, vai, vai Vai, vai Passando Tchau